Essa sexta-feira eu quero que seja especial para o seu coração. Emenda de feriado, algumas pessoas estão em casa, quem sabe, outras foram viajar, outras estão trabalhando, eu não sei aquilo que você está vivendo, mas uma coisa eu sei, a palavra de Deus vai vir como um presente para você. Prepara esse coração, deixa Deus falar. Eu quero ser uma ponte entre o seu coração e o coração de Deus, entre o seu coração e o coração de Nossa Senhora. Deixa Deus falar. Pílula bíblica, vai lá. Você estava esperando uma palavra e a palavra de Deus hoje, abre aspas, diz assim, Não digas nada levianamente, superficialmente, e o teu coração não se apresse a proferir palavras diante de Deus. Livro do Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Gente, olha que conselho simples. Não diga nada de forma leviana, de forma superficial. A gente não está vivendo num mundo onde tudo é dito sem responsabilidade, muitas vezes. Quanta confusão que a gente se mete porque a gente disse algumas palavras que não precisariam. A gente nem tem provas. Como é que a gente fica falando levianamente sobre a vida dos outros, sobre as coisas, julgamentos que a gente vai fazendo superficialmente e depois a gente se arrepende. E a gente se arrepende com a mesma rapidez, né? Olha, a palavra de Deus diz assim, pra mim e pra você. Sejam prudentes. Se a gente fizesse silêncio, gente, é claro que teríamos menos coisas a nos arrepender. A gente fala demais. A gente acaba proferindo palavras que levam a feridas. Feridas no coração da gente, feridas no coração de uma outra pessoa. E depois tem um tempo longo pro meu coração se acertar, pro seu coração se acertar, pro coração desse alguém que foi ferido com a nossa palavra, se ajustar novamente. A nossa pressa em dizer as coisas. Ah, se eu tivesse contado até dez, como minha avó me ensinava. Conta até dez, menino, antes de falar alguma coisa. Por isso que muitas vezes a gente fica triste, aborrecido, infeliz. Tem uma canção de Renato Teixeira, que diz assim, Me disseram, porém, que eu viesse aqui, pra pedir em Romaria e Prece, paz nos desaventos. Ah, como eu queria que agora, você ouvindo essa canção, você deixasse essa canção rezar por você, falar por você. Me disseram, porém, que eu viesse aqui, pra pedir em Romaria e Prece, paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar, meu olhar, meu olhar, meu olhar. Vai pedindo a proteção dos céus, daqui a pouco a gente não vai ter a nossa novena, Maria passa na frente. Eu quero que essa novena, Maria passa na frente, seja um momento muito especial de bênçãos, de graças na sua vida. Daqui a pouco a gente não vai trazer a nossa novena, desatadora dos nós. Eu quero que Nossa Senhora tome conta da sua vida, restaure as suas forças, faça de você um ser humano novo. Vamos pedir a Nossa Senhora bênçãos e graças? É daqui a pouquinho. Vai colocando a mão no coração pra quietar, né, esse coração. Trazer paz. Sou caipira, pira, pira fora nossa, Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira fora nossa, Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Você está precisando rezar? Daqui a pouco me deixa rezar por você. Mesmo que você esteja sem forças, daqui a pouco eu vou ser o porta-voz das suas intenções e seus pedidos ao coração de Nossa Senhora, ao coração de Deus. Já, já. Agora uma mensagem importante. Vai. Dalsedes, sinto que preciso me encontrar. Tive muitos problemas na infância e na adolescência por não gostar da minha imagem. Hoje tenho vários problemas de saúde e sou obeso. Não me reconheço mais nas atitudes e nem na personalidade. O que eu faço, hein? Eu estou perdido. Olha, você já deu o passo mais importante, meu bom amigo. Você já deu o passo mais decisivo que você podia ter dado. Ter consciência de onde está o problema. Eu gostaria muito que você lesse um livro do padre Fábio de Mello, Quem Me Roubou de Mim. Eu tenho certeza que esse livro vai te ajudar nesse caminho que você está fazendo de encontro com você mesmo. A gente está vivendo uma época de verdadeiros sequestros emocionais, né? Mas o padre Fábio fala de sequestro de nós mesmos, sabe? Quando roubamos de nós um sentido para a nossa vida. Às vezes, a gente está vivendo uma vida que não é nossa. A gente está tentando corresponder às expectativas que os outros têm sobre nós. Muitas vezes, estamos negando as nossas raízes. Ficamos imitando os outros. E modelos não faltam, né? Para serem imitados. E nem todos esses modelos nos fazem bem. Porque o que nos faz bem? É quando você tem a coragem de ser você mesmo. Algumas pessoas ficam tendo modelos assim nas revistas que leem, nos programas de TV, nos modelos vazios que muitas vezes aparecem. Não, você não vai imitar uma vida vazia. Essa vida vazia não vai levar você a lugar nenhum. É como se deixar levar para longe de tudo aquilo que realmente importa. O que é que faz sentido na sua vida? Cuidado, tem muita mentira, tem muita enganação. Não aceite viver de aparências. Por isso, conhecer os próprios limites. Saber das suas qualidades, dar um sentido novo para a sua vida, sabe? Muitas vezes, o seu corpo adoece, perde a vitalidade. Você sofre na carne a saudade de tudo aquilo que você um dia teve. Ou que um dia você desejou. Olha, eu quero te pedir. Quando você entende qual é a sua missão nesse mundo, Viva, mas viva inteiramente naquilo que você faz. Se alegre nas coisas simples da vida. Valorize as pessoas que de fato são importantes para você. Aquelas pessoas que te ajudam a ser um ser humano melhor. Meu anjo bom, como eu queria que você hoje aproveitasse. Estão numa sexta-feira, não estão? No meio de um feriado, viva intensamente esse dia. E pedindo, Senhor, eu preciso, eu preciso me encontrar. Se encontre, meu irmão. Se encontre. Que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrário. Essa sexta-feira é especial, gente. Daqui a pouquinho, eu vou fazer a nossa novena Maria Passa na Frente. Você vai ver o que são bênçãos e graças e a paz que você vai sentir. Posso te pedir mais alguns minutos e você se preparando. Quer ver? Agora tem um recado que é muito importante. Vai. Ó, momentos como esse que valem a pena, hein, gente? A gente cuidar do ser humano, a gente pensar no espiritual, mas a gente também pensar no corpo. A gente pensar no espiritual e a gente também pensar no lado emocional. Daqueles que agora estão sofrendo. Eu não sei se você está sofrendo. Eu não sei quais são as suas dores. Mas eu queria que bem pertinho da televisão tivesse o seu texto. Aí você fala assim, Dalsídio, onde foi que eu deixei o meu terço? O meu está aqui, ó. Eu quero que você tenha o seu terço bem pertinho da televisão. É assim, ó. Porque daqui a pouco nós vamos começar a nossa grande corrente de oração. E aí nós vamos rezar juntos. Rápido intervalo e eu volto já já com o meu terço em mãos. Vai. O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo Feito eu perdido em pensamentos Feito eu perdido em pensamentos Feito eu perdido em pensamentos